Vamos agora falar de um outro tópico que são arquivos e basicamente o arquivo é usado para armazenar qualquer tipo de informação no computador. Então há arquivos que são para programas de aplicativos e há arquivos que são para documentos. Muitas vezes esses arquivos são basicamente criados pelos outros que são os arquivos de aplicativo. Então por exemplo o Microsoft Word é um arquivo e ele cria documentos do tipo doc, docx e aí para nós a gente vai ter um tratamento similar a eles porque todos eles são arquivos. Então no comando aqui por exemplo com o Notepad que é o bloco de notas do Windows que é um editor de texto ASCII, a gente vai falar de ASCII mais adiante bem simples. Permite criar, editar e gravar arquivos texto, normalmente com extensão TXT. A gente tem aqui nesse exemplo vários arquivos envolvidos. Eu estou executando o CMD-AXE que é o interpretador de comandos que está aqui nessa pasta Windows System 32. E aí quando eu invoco o Notepad aqui, então esse é um outro arquivo e eu estou dando espaço e pedindo para ele abrir um outro arquivo, Carta TXT. Então notem, tanto o CMD quanto o Notepad são arquivos executáveis, arquivos de aplicativos. Já o Carta TXT é um arquivo do tipo documento, que vai ser manipulado por essa aplicação, esse aplicativo Notepad. 状況 não existentes. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.